Se você deixar o like em 3 segundos e comentar Meliodas, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Então vamos lá, papai? Bora! Em 3, 2, 1... Conseguiram? Então agora fica com o vídeo que tá muito legal e super divertidão. Vou voltar pra casa, eu tenho um presente muito especial pro meu pai, eu tenho certeza que ele vai ficar feliz. Papai, sou eu! Posso entrar? Não, você não precisa bater na porta. Sério? Claro que é sério! Ah tá, pera. Pera, seu cabelo cresceu 2 centímetros. Papai, você diminuiu de tamanho parece até. Não, 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 eu cresci nesse verão. Você tá usando aquelas magias de novo da Merlin? Por que magia? Ah, pra diminuir de tamanho. Que? Você tá chamando quem de pequeno? Você! Baixinho! Ó, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu sou 3 centímetros mais alto que você. Nossa, que alto, hein? Você é meu pai, lembra? É, mas isso aqui tem. Tá, então, eu fui na minha super jornada. Ah, tá bom. Lembra que você falou que eu era pra ir pra minha jornada? Pera, sério, você foi mesmo? Então, né, eu tive vários desafios, eu enfrentei esqueletos que viveram, eu enfrentei porcos que comiam outras criaturas e viravam eles, eu enfrentei super magos poderosos, enfrentei guerreiros que tinham lâminas dos caos. O que? Você. É. Você enfrenta tudo isso. Pera, você tá duvidando de mim, pai, só porque eu era fraco quando eu saí daqui? Não, filho, é que é tipo assim, você nunca foi tão forte, né? Papai, eu sou seu filho. É, mas você não tem o full counter. Tá vendo essa cicatriz aqui? Aham. Isso aí aconteceu? O quê? Então eu tava numa missão super poderosa pra enfrentar o mago ancião que tinha criado a pedra filosofal, né? É, a pedra filosofal. E aí, o que sabe o que aconteceu? Aham. Aí tinha um gatinho lá, né? Aham. Que era tipo o filho da mercearia, tinha um gatinho de estimação, né? Aham. Aí eu fui pegar a ração dele pra ver como é que era a cor, né? Aham. E o gatinho me arranhou no olho. Pera, isso é uma canetinha. Pera, pera, pera. Deixa eu passar. Não é canetinha, né? É arranhado de gato. Pera, não sai, isso é verdade. É. Pera, isso não parece meio arranhado de gato. É, sim. É, deve ser um gatinho bem fofinho. Então, mas eu sei. Mas é uma cicatriz de batalha. Quer ver a minha cicatriz de batalha? Não, obrigado. Certeza? Pera, tua manga tá rasgada, papai. Ah, eu sei. Por que isso do nada se transforma? Aham. Eu também sei fazer isso agora. Pera, você... Papai. O quê? Ó. Pera, desde quando você aprendeu a fazer isso? Eu sei, eu sei. Parece incrível, né? Mas eu aprendi na mesma talha. Eu falei, não é só porque eu tenho uma arranhadinha de gato no rosto de cicatriz. Que é ridículo. Que eu não sou um super guerreiro. Na verdade, você não é um super guerreiro ainda, né? Ah, então olha essa transformação, então. Tá, eu tenho uma mais impressionante, então. Ah! Jó! Minha Dark Transformation. Que tal? Tipo essa? Ah, não. Papai. Que? Mas você não deve me subestimar. É, é que sim, filho. Você não é tão forte, né? Você consegue sentir o meu poder? Ninguém consegue sentir o poder do outro aqui. Você não pode julgar eu só porque você acha que eu não sou forte. É, filho. É que você não é. Logo eu fui forte, né? Até o King era mais forte que você. Tá, eu vim pra cá que você me chamou. Falou que tinha uma missão pra mim, não era? É, se você passar nessa missão, aí sim você vai ter meu respeito. Então eu posso ir na missão? Pode, mas pera, toma cuidado. Eu vou ter que tirar minha armadura, pera. Como assim? Eu não vou de armadura de diamante. Eu não preciso disso. Tem certeza? Tenho. Eu tenho minha super espada. Pera, deixa eu ver. Por quê? Caraca. Você consegue fazer o full counter com ela? Não é... A full counter não é dessa relíquia aqui. Ah, é só da minha, né? Ó, eu... Ah, eu trouxe isso aqui também, ó. Pera, o que é isso? É uma parede, é uma cabeça de dragão. Cabeça de dragão. É, coloca aí pra você ver. Pera, filho, coloca aí rapidão. Eu? É, coloca rapidão. Não cabe em mim, fica em cima da minha cabeça. Coloca rapidinho. Por quê? Tira. Por quê? Ah, coloca, 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 coloca. Ah, que engraçado, né? Até falam que eu sou parecido com você. Você não é nada parecido comigo, não. Fala do que eu sempre. Ah, o Meliodas chegou. Ah, não, não. Não é o Meliodas. Você vê que eu pareço mais com meu tio, né? É muito mais da hora. Pera, você tá falando que você parece seu tio? É, o esquema. O esquema não é. O esquema está roxo. É muito mais da hora. O que você falou? Calma, papai. Não fica bravo comigo. Não fica bravo. O que você falou? Agora você fica com ciúme, então, é? Não. Ah, papai. Não. Tá, então tu disse que tem forças do mais atacando aquela cidade? É, mas acho melhor você não, filho. Acho que eu vou. Tem certeza? Aham. Eu vou lá, eu ajudo. Não, filho, é que é perigoso. Eu vou nadar. São criaturas vermelhas aqui? São, eu acho que é muito perigoso pra você, filho. Deixa eu ir aqui. E o Hulk, cadê? Ah, teu nome é seu secreto. Foi Elizabeth. Aham. Tá. Quem que... Filho, toma cuidado. E esse cara ali? Aham. Eu vou te mostrar o meu poder. Eu sou o Meliodas. Ele é de fogo? Ele é, cuidado. Você tá me subestimando de novo, papai. Cuidado, filho. Ele não é tão forte assim. Quer ver? Cuidado, filho. Cuidado, filho. Quer ver? Nossa, mas ele tira muita energia. Aham. Ele é forte, filho. Cuidado. Sétima configuração da relíquia. Poder ancestral do mago. Não fez nada. Quer que eu te proteja? Não, quero proteção. Relaxa. Não, não se preocupe, filho. O seu pai está aqui. Ah, não, 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 não. Pera, pera. Filho, 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 filho. Você vai me deixar nervoso, pai. Para. Você quase foi destruído. Eu quase fui destruído, mas foi porque você tá me deixando nervoso, papai. Certeza. Certeza. Que? Eu vou destruir ele, vai. Não, você não vai destruir coisa nenhuma. Papai, o que eu estou fazendo? Destruindo? Vamos fazer o seguinte, então? O que? Vamos mostrar para essa criatura quem tem o verdadeiro poder? Pera, você quer jogar um poder junto comigo? Não, não junto com você. Vamos mostrar o verdadeiro poder nosso, a gente sempre esconde. Tá, então vamos. 100 mil máximo do nosso poder! Ah, eu me sinto bem melhor tirando todo aquele poder para fora. E agora? Conseguiu? É muito mais fácil, não é? Pera, você destruiu ele? Eu falei que eu tinha poder que nem você, papai. Tá, então é minha vez agora. Você não deve duvidar de mim, dos meus feitos. Vamos derrubar essas criaturas juntos. Cuidado, filho! Ah, a essência de fogo dele ainda está por aqui. Cuidado! Eu sei a essência de fogo dele. Tem mais um aqui, ó. Cuidado, filho, fica atrás de mim. Eu não vou... Eu não preciso de cuidado, papai. Olha para mim. Fica atrás de mim. Ah, não, papai. Eu ia lançar o poder dele. Pera, sem poder. Olha lá, eu vou derrotar aquela criatura sozinha. Não se preocupa, filho. Não. Papai. Ó, viu? Derrotei dessa vez. Ah, é que eu te ajudei, né? Ah, papai. Deixa eu derrotar sozinho, então, de uma vez. Pera. Acho que derrotamos todos. Ah, não. Não, 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 não. Ai, mais um dia. Papai. Quê? Você viu meu poder? Pera, mas eu destruí os monstros. Você teve minha ajuda. É, um pouquinho. Vai, filho. Um pouquinho? Ai. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Você vai eu um pouquinho. Você vai eu um pouquinho. Só que me falta agora. Só que me falta. Sabe o que eu vou mostrar, então? O quê? Olha, tá vendo o chapéu de javali? Não, você não ousa. Olha aí meu poder, então. Só porque eu ia te treinar. Eu ia te treinar? Você sabe, né? É. Essa mesmo. Trava aí o tempo agora. Você tá paradão agora. Sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? Vamos lá se treinar com o King. Não, o King não. Me lembra alguém. Não. Vou te levar alguém. Vai treinar com o King. Papai. Quê? Você não tá nem um pouco bravo comigo. Calma, calma, papai. Calma, 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 calma. Sobrou uma panelinha ali, ó. Calma, papai. Não. Corre. Corre. Corre.